A cada dia, três animais são vítimas de maus tratos em Minas Gerais. Esse ano, até setembro, foram 743 casos registrados pela Polícia Civil, 66 deles na capital. Vamos ver. 30 mil animais abandonados nas ruas de Belo Horizonte. Essa é a estimativa da Secretaria Municipal de Saúde. Pelo menos seis animais são recolhidos por dia na capital e encaminhados para o Centro de Controle de Zoonoses, onde são tratados e disponibilizados para adoção. Uma das formas de diminuir a população de animais nas ruas é a castração. Nós temos um projeto de guarda responsável e um dos pilares desse projeto são as cirurgias de castrações. Então nós oferecemos de graça a cirurgia de castração para macho e fêmea, de cães e gatos, não só aqui no Centro de Controle de Zoonoses, mas também em dois outros centros cirúrgicos que estão na região noroeste e na oeste. E além disso, nós temos também uma unidade móvel de esterilização, um veículo adaptado, onde ele trabalha em locais onde as pessoas têm dificuldade de acessar o nosso serviço. Os motivos pelos quais os donos abandonam os animais de estimação vão desde mau comportamento dos bichinhos até a impossibilidade de cuidar deles. Antes de comprar um cão ou gato, você deve ter certeza dessa decisão e estar ciente da responsabilidade que terá por alguns anos. O animal é de responsabilidade do proprietário, quando ele adquire, ele tem de saber para o que ele quer. Se é para a guarda, se é para a companhia, se é para a guarda ele precisa de um espaço maior, o animal come mais, enfim. Ele tem, se é para a companhia, é um espaço menor, um animalzinho mais dócil, pode ficar dentro de casa. E aí, ele tem de saber que durante 12 a 15 anos ou mais, ele tem de se responsabilizar pelo animal. E à medida que ele vai envelhecer, como as pessoas, ele requer cuidados especiais. Ele tem de ser vacinado, quando beber, tem de ser vermifugado, enfim. Tem vários cuidados como se fosse uma criança. Então, a pessoa tem de saber quando vai querer um animal e ele tem de saber essas responsabilidades que ele tem. Então, nós não recebemos aqui e nem recolhemos no domicílio um animal que a pessoa não quer mais. Ele tem de cuidar até o fim. E o abandono não é a pior coisa que pode acontecer com os animais. Em alguns casos, os donos agridem os bichos com uma violência chocante. Recentemente, vídeos na internet mostraram cenas de maus tratos a animais, o que mobilizou usuários das redes sociais contra os abusos. A pena para o crime de maus tratos é branda e é revertida em ações sociais. Para diminuir o número de casos de agressões contra animais, é preciso que a população se conscientize da importância de denunciar. Ainda que a pena seja branda e que ela seja convertida em pena restritiva de direito, é importante porque o agressor, ele já fica com, como a gente diz assim, numa linguagem mais simplora, ele já fica com o nome sujo, né? Já passa a ter antecedentes criminais. Então, ainda assim, é importante que as pessoas não se omitam e denunciem. A ONG Cão Viver também acolhe animais abandonados em Belo Horizonte. Esses cães e gatos foram encontrados nas ruas e trazidos por quem não tinha condições de cuidar deles. Aqui, a vida deles é bem diferente da que tinham nas ruas ou nas casas onde eram maltratados. Nós já tivemos casos de eles serem retirados com o mandado de busca e apreensão do animal por um juiz. Mas, dessa primeira vez que aconteceu, dois não sobreviveram de tão maltratados que eles estavam. E uma sobreviveu, foi adotada, mudou a conscientização de um maior número de pessoas. Tanto que o nosso telefone não para. São pessoas que viram um bichinho na rua, na esquina, atropelado, magrinho, passando fome. Então, isso aumentou. Agora, a violência continua a mesma. Mas, o número de pessoas que estão preocupadas, que querem ajudar, que querem fazer alguma coisa, isso aumentou. Quem se sensibiliza com a condição dos cães e gatos abandonados pode optar pela adoção. Essa é a melhor forma de ajudar. Para a adoção, a pessoa tem que vir aqui, ela vai conhecer nossos animais e, às vezes, ter uma empatia. Um amor à primeira vista, a pessoa já olha, já quer aquele. Que não seja filhotinho, cães adultos, né? Que nós temos muitos. E tem que trazer identidade, comprovando de endereço. E uma doação de 30 reais, porque todos estão vacinados, castrados e vermifugados. É um preço simbólico. Zig Marley teve um destino diferente de outros animais de rua. Achou uma família sem precisar passar por abrigos. Ainda filhote, teve a sorte de achar quem o queria. Jogaram ele na caçamba, aqui na rua. Aí meu sobrinho pegou e ele trouxe ele para cá. E até hoje vai fazer três anos ele. As pessoas acham que é fácil criar um cachorro, né? Então pega, vê que não é um bibelô, aí larga ele na rua, faz maldade, bate. Mas a mobilização em favor dos animais gera críticas de muitas pessoas que alegam que cães e gatos não merecem tanta atenção, enquanto há crianças e idosos precisando de cuidados. As pessoas que fazem esse tipo de crítica são aquelas pessoas que simplesmente não fazem absolutamente nada, nem para os animais e nem para crianças abandonadas, para idosos. Na verdade, o que a gente faz não é simplesmente resgatar o animal de rua e encaminhar para adoção. O que a gente faz é tentar criar uma cultura ambiental, né? É tentar reeducar as pessoas a terem uma consciência de educação ambiental, de respeito aos animais, né? De ter esse sentimento de compaixão com o animal que sofre. O que a gente faz é isso, é tentar mudar a mentalidade das pessoas.